Olá! Uma pergunta constante dos aprendizes é como é que a gente se forma professor de circo? Como é que a gente faz para dar aula aqui na fábrica? Vamos tentar responder essa pergunta com uma boa conversa? Bom dia, Suga! Aproveitando dos nossos tantos anos de amizade, queria te agradecer por aceitar esse convite. Nossa! Ah, Elisa! Bom, mais uma vez, prazer meu, sempre é bom falar com você, a gente sempre aprende muito também. Bom, meu nome é Carlos Sugaara. Eu falo assim, né? Eu sou um cara apaixonado pela arte mesmo. Então, oficialmente, né? Eu sou artista, professor, pesquisador de ciência. Tenho trabalhado nos últimos anos como parecerista cultural bastante também. E, basicamente, é isso. De formação, fiz o Instituto de Artes da Unesp. Me formei em música primeiro, depois me graduei em artes cênicas. Aí, anos mais tarde, eu fiz o CEFAC, que é o Centro de Formação Profissional de Artes e Ciências, que foi uma escola que, infelizmente, acabou. Durou uns oito, nove anos aqui em São Paulo. Era uma escola particular. Fiz uma faculdade de circo no Canadá, que era o curso de formador em artes do circo. E é isso. Isso. Nossa, a nossa companhia CicSoul, que ela surgiu em 2006. E, recentemente, com a minha companheira Dani Barros, a gente reformulou, reestruturou, mais ou menos, em 2017. Que ele falou, ah, vamos fazer isso funcionar como deveria. E, desde então, a gente começou a traçar um plano e uma estratégia para tentar chegar onde a gente queria, né? Aos poucos, é claro. E de acordo com as nossas pernas, com o tamanho do que a gente pode fazer da realidade que a gente vive. Porque você me conhece, sabe que eu sou meio cruel. Pessoas nunca sejam assim. Nunca sejam cruéis com vocês mesmas e nem... Nunca se cobre muito. Tem que se cobrar no sentido de excelência, de qualidade. Mas, quando a gente começa a se cobrar de uma maneira que é nociva... Porque aquela coisa, né? Os extremos não são muito saudáveis, às vezes. Quando você começa a se cobrar muito no nível, isso te paralisa. Isso não te faz trabalhar mais. Isso em tudo na vida, né? Isso serve para quem dá aula também. Se você exige... Eu sei que tem que tomar cuidado com isso, né? Porque as pessoas interpretam mal. Dependendo do contexto, do jeito que você cobra seu aluno, barra, artista, barra, atleta, barra, qualquer coisa, você não vai extrair mais dele. Então, você tem que saber como trabalhar. E aí, a partir de 2017, a gente foi reformulando, vamos ser pensando. A Dani, ela é formada em contabilidade também, o que ajudou muito. E ela tem de uma outra bagagem, que é outras vivências de gestões artísticas, culturais, que é baseadas mais na autogestão e um monte de coisa. Então, e eu sou mais, você sabe, né? Eu sou mais meio chatinho, às vezes, com algumas coisas. Então, toda essa pluralidade acabou sendo bem benéfica. E aí, a gente começou, tá? E aí, a gente começou com nossas oficinas, workshops, formulações de capacitação, que a gente sempre... Que desde lá de trás, no meu primeiro livro em PDF, eu tinha no site, no final do livro, que eu gostaria. E eu falei, porra, e é isso, né? Divulgar o circo, principalmente. E agora, a gente tem dado um pouco mais de corpo com a questão da companhia. Que a gente tem o nosso primeiro espetáculo, que é o Nós Não Andamos Sós. Que ele foi fruto de um PROAC de manifestações culturais e de temática LGBTQ. Com a direção do Rodrigo Matheus. A gente tem um segundo projeto em andamento, que é o Reticências Aéreas. Que é do Fomento Municipal. E, anterior a isso, a gente tem um mini... É o Número Performance, que é o núcleo de um Pocket Show. Que é o Entre Nós e os Ares. Então, estão caminhando aí. Aos poucos, devagar. Você sabe que, nesse momento que a gente fala no pleno Brasil de 2020, não tem sido nada fácil pra ninguém. Mas, pra fazedores de arte e cultura, mais ainda. Mas, estamos aí, trabalhando. Eu te convidei pra gente conversar, por causa da sua experiência com formação de formadores. O que é isso? E qual a importância disso? Bom... Uau! Bem, aquela coisa, né? A pergunta é bem complexa, porque envolve muitos âmbitos e aspectos do circo, né? E do nosso fazer atual. Enquanto o fazer, enquanto reflexão sobre o fazer e sobre os meios que se inserem o circo, isso é muito novo. É bem novo, na verdade. E a gente pode falar que chega nos anos 80 e, mais sistematicamente, é dos anos 90. Não é assim antigo. E por que isso? Porque outras matérias, outras disciplinas, outros saberes, também são coisas novas, né? Principalmente a hora de psicopedagogia, neurologia, biomecânica, sinesiologia, outras ciências, são coisas recentes, né? Um pouco novo mesmo. E por que isso tudo? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Depois eu fiz um processo, eu fiz até entrevista na época, se usava Skype. Jovens que estão assistindo a este programa, não sabem o que é Skype, procurem no Google. Eu fui pelo Skype, fiz uma entrevista na escola de circo de Chateau-Léron, na França, que eles precisavam de um professor de circo. Fiz entrevista, tudo, eu estava até feliz, eu tinha me estudado, que legal, vou... E aí, na época, eles me retornaram depois e falaram, então, Carlos, acho que não vai dar para continuar, porque para as questões de visto, também encontramos algumas complicações, que é como é que a gente vai provar, assim, eles conheciam o meu trabalho, sabiam da minha pesquisa, eu já tinha, se eu não me engano, trabalhado, morado em Montreal duas outras vezes, eles sabiam que eram os professores que eu treinava, e tinha alguns amigos que já tinham morado na França, já tinham falado, ah, um brasileiro que trabalha bastante com aéreos e tal, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu foi que eles falaram, ó, resumo da história, tipo, é meio complicado na questão da imigração, por visto de trabalho, a gente contratar uma pessoa de fora que não tem uma formação específica, sendo que tem outras pessoas com formação na área, e eu, uai, como assim? Eles falaram, uai, você não tem nenhuma faculdade, nenhum curso, né, que te legitime como um profissional na sua área. Eu falei, uai, 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 isso é faculdade de teatro, faculdade de música, que não são diretamente ligadas ao circo, mas são áreas correlacionadas, né, de... eu tentei não justificar, né, fora a minha formação do curso técnico, porque o curso técnico lá, tipo, tipo, mano, tá, todo mundo tem curso técnico, a questão é essa. E aí que me deu esse clique, porque, assim, eu me achava velho pra fazer um curso de formação de artista, que era o que eu gostaria. Eu pensei, mano, pra ser professor de circo, talvez role. Aí eu fiquei aquilo pensando na minha cabeça. E o que acontece é que te cria uma ilusão quando você não pensa nas pessoas que talvez você não conseguiu abraçar, entendeu? Eu ficava pensando, poxa, por que aquela pessoa fez aula comigo e não voltou mais? Por que aquela pessoa? Primeiro era uma coisa assim, cara, era uma coisa meio de ego. Nossa, eu procuro fazer o melhor possível. Nossa, eu procuro fazer a melhor aula. Por que que não tá bom? Eu tô resumindo, lógico, né? Não era assim que eu pensava, mas esse era a essência que tinha por trás. Mas depois de um tempo, eu vi que isso era uma vaidade e comecei a pensar de outra maneira. A maneira que eu pensei foi, ah, meu Deus do céu, o que que será que no meu fazer não tá funcionando pra essa pessoa? Lembrando que eu tinha um recorte muito específico. Então, eu sempre transmitei muito, era uma coisa assim, entre o lazer, o lazer profissionalizante, social e algumas coisas em sessões dentro do contexto escolar específico. Beleza. E aí, o que me pegava era isso. Por que que a pessoa não voltava mais pra minha aula? Isso ficou na minha cabeça. E aí, eu falei, cara, beleza, vamos lá. Confesso que quando eu fui pro Canadá pra fazer essa faculdade, na verdade, eu fui, pra ser bem sincero, porque eu falei, eu quero aplicar pra mim. Porque eles deixam lá bem claro. No primeiro dia que senta, fala, olha, isso aqui é um curso de formação de professor. Não é pra você ser artista. Só que, cara, nós é brasileiro, zoeira, BR, RRR, nós não desiste nunca. E como eu tenho bastante, assim, como eu tenho uma razoável experiência com o ensino, eu conseguia aprender das aulas e da formação e aplicar dentro de mim mesmo, enquanto artista, como eu poderia usar os recursos que eles estavam dando. E deu certo. Mesmo na época, porque, assim, cara, o pessoal brinca lá, né, fala que eu e a minha ex, a Ana Paula, fomos as pessoas que terminamos mais rápido o curso de formação, porque é um curso que você monta a sua grade com a orientadora, né. Você monta, você tem suas horas de estágio. Cara, assim, a gente ficava na escola de segunda a segunda, literalmente. Literalmente. Era sábado e domingo e furnado na escola de circo e, por exemplo, pra bater as horas que a gente tinha a nossa meta, a gente ficava, cara, a gente chegava na escola às vezes oito da manhã, sete e meia, saía às oito da noite. Mas era, assim, não tivemos vidas, mas foi o nosso objetivo, foi o que a gente se propôs a fazer e fizemos com excelência e isso gerou bons frutos, na verdade, né. Então, o que acontece foi que mesmo o pouco tempo que eu tinha disponível pra prática foi muito eficiente, porque eu pude ver na prática e com a teoria como é que se processava aquilo. Então, foi essa minha busca de tentar ser... Ah, e outra coisa, né. Quando eu fiz o curso, o curso tirou muito peso das minhas costas, né, de diversos sentidos, né. Porque eu fiz o... São três níveis, né. O iniciador, o instrutor e o formador. Eu fiz esse último, que ele é um curso de nível superior, é uma especialização reconhecida na Europa inteira, pela FEDEC. Porque dentro do Canadá, ele é considerado uma faculdade, um college. Então, por isso que eu tive visto de trabalho também. Eu sempre procurei fazer tudo legal, dentro da legalidade, né. E aí, o fato foi que, como é o curso de nível superior, você tem visto de trabalho. Foi por isso que eu consegui trabalhar bastante lá, o tempo que eu morei lá. Dei aula no Gimina Santra, dei aula no... Como professor substituto no Centro-PR Sablon. Eu dei aula no... Les Asimetrics. Dei aula no Ropla. Dei aula no La Caserne, de Zuit Tranto. Dei aula particular, um monte. Dei aula numa escola primária que tinha circo, que era o Le Bachelon, que é em Laval. Dei aula no Lucien Pagé. Dei aula... Ah, na própria Escola Nacional de Circo de Montreal. Fui professor de lá um tempo. Professor do curso PFS, que era um preparatório profissional. Para crianças. É muito louco isso. E fui professor substituto do curso regular também. Ah, fui segurança de treinamento. Na verdade, o que ajudou foi porque eu tinha um diploma. Entende? Porque lá é muito assim. Você é professor de educação física? Legal. Vai trabalhar na escola e vai trabalhar com massificação de esportes. Ah, você quer trabalhar com circo? Então, tá. Você é o quê? Ah, eu sou iniciador de circo. Então, você vai trabalhar em circo recreativo, em circo escolar, entendeu? Você vai trabalhar até no circo social. Eu acho que o iniciador trabalha em circo social. Mas sempre com a supervisão ou como professor assistente de uma outra pessoa com uma graduação maior. O circo, o formador que é meu curso, ele te permite você ser, estar em charge, em cargo de liderança das áreas que eles dividem, na Europa e Canadá e Estados Unidos, em quatro âmbitos do circo. Que é o social, o lazer, o recreativo e o profissionalizante. E por que que isso é super importante ter noção? Aliás, o engraçado, a gente tá conversando hoje, que ontem mesmo eu falei com o Silvain Hanville, que é um dos grandes mestres que eu tive lá. E uma vez ele chegou na aula, ele chegou com a gente com umas folhas e falou assim, ó, hoje tem um teste. O que acontece é que aquilo era um teste voltado para as partes mais psicológicas, neurais de aprendizagem, que dizia o seu perfil quanto profissional. Que é o quê? Eu falei que são os quatro âmbitos do circo, né? Profissional, lazer, recreativo, lá lá. Então, na verdade, ele falou assim, na verdade não existe profissional ruim. Tem a peça que está no lugar errado. O que que acontece? O que ele fez com a gente, o que ele explicou depois nas aulas seguintes, foi que existem perfis psicológicos e crenças adequadas a cada contexto. São dois vieses que você pode abordar o treinamento das pessoas, né? Ou diretivo ou tomada de decisão. Quem vem do francês, é a prise de decisão, que é uma outra abordagem que tem a ver com autonomia, que, em último caso, isso aí é Paulo Freire, velho. Digamos que é a versão do Paulo Freire para circo, vai, podemos dizer assim. Porque ela trabalha com a questão da autonomia da pessoa desde cedo. E, mais uma vez, não tem nem certo, nem errado. Tem contextos diferentes, né? Por exemplo, é muito difícil você fazer um, por exemplo, um estilo de tomada de decisão com uma turma de dez crianças de quatro a seis anos. Claro. Entende? Não tem como. Então, eles abrem a nossa mente para a gente ver quais ferramentas você trabalha. Retroação, trabalho de vídeo, trabalho, eles chamam de hard first, que é o difícil primeiro. Eles falam que fazem você chegar na solução do problema sem lidar, né? Então, assim, tem toda uma gama muito grande de ferramentas que você utiliza, né? Para poder chegar nas resoluções dos problemas, para fazer com que a pessoa supere ou crie coisas, né? Então, é isso, né? Tem o ambiente que o circo se insere, os estilos de abordagem que você vai querer usar e o estilo de aprendizagem, que é outra coisa também. É o estilo que é sinestésico, é visual, é auditivo. E lembrando que não é nenhum nem outro. É aquela coisa, né? E eles explicaram, às vezes a pessoa é 70%, ela aprende sinestésicamente e os 30% lá no auditivo. Às vezes a pessoa é 60% visual, 35% sinestésico e 5%... São variações. Você não tem obrigação de ser bom em tudo e nem é bom que seja bom em tudo. É impossível. Porque nós não somos um computador com algoritmo e nem tem como ser. Você vai... Ok, né? Se eu estou dentro do contexto do circo social, eu posso me adaptar, né? Se eu estou dentro do contexto de uma sala de classe, escola pública, com 35 crianças, é um outro contexto. Se eu estou numa academia na Zona Oeste de São Paulo com uma mensalidade de 600 reais e com um monte de equipamento, é um outro contexto, é um outro público, é um outro perfil. A gente se adapta. É que tem uma questão chamada de crenças e valores. E tem o próprio jeito que você, eu, você, quem está assistindo, trabalha. Então, assim, digamos que você pode, durante um curto período, se esforçar ou tentar se adaptar a uma verdade que não é sua. E, mais uma vez, não tem julgamento de valor aqui. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o jeito. Tipo, o jeito que eu assimilo, aprendo mais fácil, isso vai mudar o meu jeito de fazer também, o jeito que eu enxergo as coisas. Por isso que é bom que as pessoas façam aulas com diferentes profissionais, porque, às vezes, aquele outro profissional falando a mesma coisa que o seu outro professor estava falando, vai encaixar. Mas por quê? O viés de comunicação é diferente. Então, o resumo da história é... Eu falei, de certo modo, para legitimar minha fala, mas o que eu quero dizer é que... É uma profissão nova. Quem trabalha com ensino em circo, eu acho super importante ir atrás desse tipo de informação. Eu acredito que vale super a pena você fazer uma faculdade, um curso. Eu conheço, eu sempre procurei indicar para as pessoas. Eu acredito que para quem quer ser professor, quem quer trabalhar com aula, você ir atrás desses tipos de informações. Você entender o que é um professor de circo. Você ter a noção de que a profissão de professor de circo, tal qual como é hoje, dentro dos contextos que o circo está inserido. Que tudo que você falar vai acabar caindo num desses quatro âmbitos. Então, é bem importante a gente saber onde a gente está. Por quê? Porque a gente consegue ter visão, se consegue ver os buracos, os gaps que tem entre as áreas. E às vezes, por exemplo, principalmente quem é professor, quem é dono, coordenador, quem é diretor, quem está a cargos de liderança que utiliza o circo, é importante ter noção disso. Por que que acontece? A questão não é se o cara tem a faculdade de educação física e mestrado e doutorado. A questão é, essa pessoa tem o perfil indicado para o seu objetivo, abordagem de treino autônoma, abordagem de tomada de decisão, principalmente para quem visa o alto rendimento, isso é importante ser dito, ela propicia mais benefícios a longo prazo. O treino diretivo, que é o treino tradicional em ginástica artística, principalmente, que é ordem dada, ordem cumprida, ela é eficiente, sim, a curto prazo. Só que ela cria um artista, aluno, atleta de muleta. Isso a gente vê na prática, isso não tem que ser um gênio para entender o porquê. Então, é outra visão. E isso mesmo na escola, quando eu trabalhei no curso de formação pré-profissional, eu pude ver na prática, quando eu dava aula para uma criança de 13 anos, super autônoma, que já tinha uma noção estética e artística. E faziam, não eram do nível ainda profissional, né? Estavam lá a caminho. E só lembrando que existem passos entre aprendizagem e consolidação. Então, há um leque grande. Então, é todo esse monte de informação, que eu sei que agora parece meio jogado, mas quem quiser, vai voltando no vídeo, vai revendo, ou manda pergunta para a Lisa, para mim depois, não tem nenhum problema. Então, isso tudo ajudou a ter essa clareza e conseguir saber onde é que você bota o pé. E é isso, quem é professor, quem é diretor, dono de escola, coordenador, quem é curador, tenha noção que, às vezes, não é o seu profissional que é ruim, é simplesmente você não está adequando ele no ambiente certo. Porque o círculo social pede uma coisa, a essência dele pede uma, a essência de um ambiente escolar pede outra, quem está no lazer é outro, e quem é profissional pede outro. Simples assim. Mas, sendo prático e em geral para todo mundo, estudem, vão atrás de informação e conhecimento, você aí, do que vocês, que pode agregar, por exemplo, porra, você é uma pessoa que gosta de teatro, cara, estude teatro, como você pode fazer, aplicar jogos teatrais, jogos dramáticos em círculo, você gosta de dança, cara, pesquisa quem já fez texto, monografia de Laban, de Claus Viana, como a teoria deles pode ser aplicada. Porque eu estou falando isso, porque as pessoas, às vezes, não, ah, cara, ainda mais hoje, né, porra, estou sem grana, nossa, eu não consigo, e tudo bem, cara, e tudo bem, ache o seu caminho, ache a sua... O que que já foi escrito sobre isso? Tenta achar o seu ponto de intersecção do que que está a sua zona de conforto, e a partir dessa zona de conforto, você tentar ampliando o seu território para ver o que que é. Que é claro, no mundo ideal, o que eu faria é, mano, faz o curso online deles, que é muito legal, vale super a pena, a plataforma é super eficiente, os professores, eles são super dedicados, eles ficam direto gravando vídeo, mandando para você, vale a pena, então, se você quer ser um melhor professor do que você já é, e você tem condição, cara, junte uma grana, faça esse curso, vale super a pena, e se você ama o que você faz, você respeita acima de tudo, e então, pensa nisso, o que das minhas ações simbolizam respeito? É isso. Bom, Suga, te agradeço de novo, imensamente, acho que essa conversa trouxe tantos outros caminhos para pensar, tanto a formação quanto o ensino de circo, eu estou aqui explodindo de ideias e questões, então, espero que outras pessoas também se sintam instigadas a se perguntar muitas coisas, muito obrigada. Muito de nada. Enfim. Ah, eu que agradeço, sempre é um prazer falar com você, é um prazer compartilhar também com a sua galera, o pessoal aí do Fábricas, gente muito legal, né, eu conheço tanta gente aí que ou foi professor, ou ainda é professor, alunos, alunas, alunes, é sempre um prazer, eu que agradeço, gente, qualquer coisa é isso aí, pergunte com a Lisa, pergunte para mim, siga a gente nas redes sociais, já que eles estão passando o nomezinho, porque qualquer dúvida, qualquer problema, vocês dão uma olhada, às vezes a gente posta aula lá para vocês fazerem, às vezes tem sessões de dúvidas, perguntas e outros, está tudo atrasado, com edição, porque a gente tem trabalhado bastante online ultimamente, então, a gente está atrasado por vídeos e as lives de treino, mas fiquem à vontade e é isso, e vida longa ao nosso querido circo. Obrigada, Su. Nada. Tchau. Então tem caminhos para se profissionalizar em circo, seja no Brasil ou em outros cantos. Que tal pensar qual vai ser o seu caminho?